Olá a todos, tudo bem? Sou eu aqui, Iago, novamente passando para convidar você para orar conosco, desafiar você a participar desse grande momento que nós estamos vivendo. Nós conseguimos comprar a nossa primeira lona do circo para os trabalhos de desenvolvimento comunitário, nossos trabalhos de redução da violência, alcançar pessoas e mudar essa ideia que nós temos infelizmente no Brasil de que a vida não tem valor. Todas as vidas têm valor e nós não queremos mais essa cultura de violência, de morte nas nossas comunidades. Então o circo é essa estratégia de Deus para enfrentar os gigantes que nós temos. E Jesus pode, Jesus pode mudar a realidade do nosso país, Jesus pode mudar a realidade do nosso bairro. Nós cremos muito nessa ferramenta do circo que entra nas comunidades com uma mensagem de paz e esperança, uma mensagem de renovo, onde nós podemos trazer uma nova perspectiva através da arte, do lúdico, com os nossos missionários, com as nossas apresentações. Então convido você a fazer parte. Nós temos muitos desafios agora na questão de estrutura, iluminação, som, palco, cadeiras. Nós temos agora a estrutura do circo, mas nós precisamos colocar toda a beleza, ornamentar esse jardim que Deus nos deu, esse jardim onde nós vamos cultivar vidas. Convido você a orar conosco, a fazer parte desse desafio e contribuir financeiramente. Ou talvez você conheça alguma pessoa que tem equipamentos que nós estamos precisando e pode ser um colaborador. Então desafio você, desafio você a orar nesse tempo. Nós somos muito provados no tempo, talvez quando as coisas não são muito fáceis, elas estão difíceis. A nossa generosidade é provada. Então nesse tempo nós cremos que Deus vai levantar pessoas generosas, que tem um compromisso com a agenda dele, com a causa dele, com a causa de Jesus e que farão parte desse grandioso movimento de missões de alcance do Brasil e transformação das comunidades carentes, das comunidades violentas. É onde nós temos muita demanda e trabalho para ser feito. Então, cremos no Senhor, continuamos marchando, seguindo Ele e desafio você a fazer parte desse grande, grandioso projeto. Muito obrigado, um bom dia para todos vocês.